Programa Cidade Show, oferecimento B&M Incorporações, construindo relações, via laser, depilação a laser para homens e mulheres, Sérvio Oeste, soluções ambientais para resíduos de saúde, Brasitalia, máquinas e cafés, pavimento, blocos e pavers, porque nosso negócio é concreto, Eco 7, diga sim a vida, Dália Cervejaria, a casa da cerveja catarinense, Rudolf Foods, Torresmo e Pururuca de verdade, Clínica Reishma Ortopedia, presente quando você mais precisa, a loja do óleo, óleo a partir de R$ 11,90 o litro e higienização do ar-condicionado grátis, RC Piscinas, piscinas instaladas a partir de R$ 5 mil e Iberhotel, um lugar estratégico para o seu descanso em Chapecó. Muito boa tarde para você que está chegando agora no Programa Cidade Show, é com muito prazer que hoje nós estamos inaugurando um novo bloco no nosso programa, hoje o bloco Motor Show está conosco hoje aqui e nada melhor que abrir com chave de ouro, com uma empresa que já está há vários anos no mercado, cuidando do seu carro, cuidando do seu segundo filho, o carro é o seu segundo filho, serviços automotivos, mecânica, chapeação, pintura, elétrica, tudo o que você precisa. Maurício, então quer dizer que hoje, deu algum problema no carro, vem na Vence Car, que a Vence Car tem tudo o que precisa, profissionais qualificados, profissionais que realmente vão cuidar do seu carro e vai ter uma durabilidade nessa manutenção que vai ser feita, tudo bom? Tudo bem, nós trabalhamos com a Vence Car toda a parte de suspensão, freio, chapeação elétrica. A Vence Car está hoje há vários anos no mercado, trabalha nessa linha, qualidade no seu veículo, segurança. Toda a parte de elétrica, chapeação, pintura, e o melhor, nós estávamos conversando antes, senhor Maurício, e você que vai sair para o feriadão, não importa o feriadão que você vai sair, você só entra no carro, coloca o cinto de segurança, ajusta o espelho, liga o carro e vai embora. Não é assim, né Maurício? Tem que ter alguns cuidados, porque não é somente a família da pessoa que está no carro que está em jogo, é a família das outras pessoas que também estão. Quais são os itens mais, todos os itens são importantes, mas quais são os itens importantes para revisão antes de sair para qualquer viagem? Toda a parte de suspensão, freio, analisar antes como é que está de freio, trazer na oficina, ver a parte de suspensão, amortecedor, troca de óleo, filtro, pastilha de freio, parte elétrica, lâmpadas, traseira, dianteira, toda a parte de suspensão também. Todos esses itens são para a segurança de você e sua família para o veículo. Lembrando que se não cuidar também dos faróis, tem multa. Isso é verdade, a polícia rodoviária pegar aí com o faróis queimado, tem multa também. Então assim, traz para a Vence Car toda essa parte de suspensão, freio, mecânica e chapeação na Vence Car. E nós vimos também um Fusca, um ano? 65 motor 1200, que a gente está restaurando ele. O que vocês estão fazendo nesse Fusca? Nós estamos olhando ele está ali, realmente ele está como se fosse um quebra-cabeça, vamos supor assim, né? Tem que ver como o carro chegou aqui e a pintura, gente. Olha o cuidado que o pessoal tem no polimento, depois da pintura. Todo esse carinho que as pessoas têm com o seu carro, você vai encontrar aqui na Vence Car. Você está passando na estrada, está passando na BR, passando para o Chapecó, tem que fazer uma maturização do seu carro. Você acha que o seu carro está com um barulho estranho, não prossiga a viagem, não prossiga. Vem na Vence Car, o telefone está aqui no vídeo, o endereço está no vídeo, para que você e sua família tenha uma segurança. Na parte de chapeação, o que o pessoal encontra? Na parte de chapeação a gente trabalha com toda a parte de funilaria, pintura, polimento, tudo isso a gente faz na Vence Car. Toda a parte de chapeação, tudo é feito aqui na Vence Car mesmo, tá? Obrigado Maurício, muito bacana conhecer a tua empresa. E manda um abraço para o pessoal que está lá em todo o estado de Santa Catarina, te assistindo e assistindo a abertura do bloco Motor Show aqui no programa Cidade Show. Para vocês aí que toda Santa Catarina, passar por Chapecó, vem na Vence Car, conhecer a Vence Car e ver como funciona a empresa. Todos vocês estão convidados. Edifício Cenário, um apartamento por andar, três suítes, até quatro vagas, piscina com borda infinita, deck, solarium, spa, poker clube, espaço kids e gourmet, elevadores e gerador de energia. Perfeito para a sua vida, perfeito para a sua família. É a B&M Incorporações, construindo relações. Boa tarde galera, estou aqui hoje para convidar vocês, para conhecer a nossa loja, para visitar. Temos horários diferenciados para atender vocês, o horário que vocês precisarem. A gente atende das nove da manhã às vinte da noite, bem tranquilo. Temos toda a linha de confecção, acessórios, bolsas, sempre recebendo novidade, muitas coisas legais. Temos toda a linha da Chape, a linha de camiseta, de presentes. Esperamos vocês para conhecer a nossa loja, para vir aqui, tomar um chimarrão, tomar um café. A gente está de portas abertas esperando vocês. Bom, boa tarde a todos. Estamos aí convidando vocês para que virem em Chapecó, quiserem conhecer a nossa oficina. Mecânico de impacto, mais conhecido como mecânico de sem terra. Temos aí toda a linha de endereitamento de chasis, reforma em geral de carretas, graneleiras e suspensão, freio e toda a linha de solda. Serão bem recebidos, endereitamento de caminheta sem tirar a carceria e motor do lugar. Precisando do nosso serviço, estamos à disposição. Venham conhecer o Emporio Novelli. Todos os dias nós temos pratos frescos, de alta gastronomia, com preços justos. Venha você e sua família experimentar os nossos pratos. Venham conhecer o nosso projeto da Mesa Compartilhada. Dividir um espaço muito agradável, tomando um bom vinho e desfrutando do prazer e da boa gastronomia chapecoense. Estou falando em nome da PetCursos Profissões e Idiomas. Estou convidando você para vir aqui conhecer a nossa estrutura, nossos professores, nossa qualidade de ensino. Nossos mais de 30 cursos presenciais em diversas áreas, na área de administração, profissões, idiomas, saúde. Então, venha, tecnologia, venha, conheça a nossa estrutura, conheça os nossos professores. Você vai se surpreender com o nosso atendimento. Com certeza, nossos cursos são diferenciais para você conseguir um bom emprego, para você conseguir uma promoção, para você melhorar de vida, através do conhecimento. Venha para a PetCursos. A gente está de portas abertas esperando por você. Abraço a todos. Todos vocês aí estão convidados para vir para Chapecó, conhecer a Vence Car. A gente é do Centro de Serviço Automotivo, trabalha com elétrica, chapeação e mecânica. Todos vocês, de Chapecó e região, estão convidados para vir conhecer a Vence Car e vir aqui fazer um trabalho com nós. A gente trabalha com toda a parte mecânica de veículo. Você que está comprando um carro, quer fazer uma revisãozinha para pegar a estrada, viajar, venha para a Vence Car. A gente faz um ótimo trabalho. Venha para cá você também, para a Vence Car. A Clínica Médica Sandrin, ela tem a especialidade de alergia e imunologia clínica, e a especialidade de oftalmologia clínica e cirúrgica. A Clínica Médica Sandrin entende, desde o início, que é necessário unir pessoas com conhecimento. E o nosso objetivo sempre foi ter disponibilidade para atender o paciente sempre que ele necessita, mas conseguir resolver o problema sempre baseado em estudo e aprofundamento científico. Esse recado é para você que está em casa e que está precisando de dinheiro. Nós, do Beca Criativa e Sky Internacional, esperamos você para comprar o seu cabelo. Olha só, precisamos do seu cabelo de 35 a 40 centímetros, que seja natural, que não tenha química e que não tenha fios brancos. O nosso pagamento é à vista. Então, esperamos você. Quero aproveitar essa oportunidade para convidá-los para conhecer a Big Golden Tour, agência de viagem e operadora de turismo aqui de Chapecó, que tem a oportunidade de levar as pessoas a viajarem para todos os lugares do Brasil e do mundo. Queremos lhe ajudar a realizar o seu sonho, a conhecer aquele destino, aquele lugar que vale a pena, que está nos seus planos. Venha para a Big Golden Tour e aproveite essa oportunidade de realizar o seu sonho, de conhecer o melhor do Brasil e do mundo. Eu sou Marina, farmacêutica da Farmácia de Manipulação Bioativo. Venha conhecer os nossos produtos. Produtos para clareamento de pele, antirrugas, produtos de ponta, de última geração. Também trabalhamos com suplementos para até atletas, produtos odontológicos, toda a linha de medicação e também produtos veterinários. Vem para a Bioativo. Venha conhecer os nossos produtos com qualidade e excelência há mais de 17 anos no ramo. A qualquer hora do dia, não importa o lugar, o café é a companhia que dá gosto de provar. Seja no Brasil ou na Itália, tanto faz. Com café de qualidade a gente sempre pede mais. Bras Itália, a essência do café. É o aroma e o sabor que todo mundo quer. Bras Itália, máquinas e café, 3329-3680. A Casa Castor, durante esses anos todos, passou por transformações. Nós temos os porcelanatos, pisos aquecidos, calefação, climatizadores, ar-condicionados, torneiras e metais da DECA, do COL, Lorenzetti, enfim. As mais afamadas marcas, a Casa Castor tem para dispor aos seus clientes. Casa Castor, espaço para inspirar pessoas e valorizar ambientes. Há mais de 43 anos, aqui em Chapecó. Em Chapecó, saborei as delícias da churrascaria e restaurante Samuara. Há 14 anos, servindo os chapecoenses e visitantes com todas as refeições do dia. Café da manhã, almoço, lanches e jantares com grande variedade de pratos que agradam a toda a família. E aos sábados, você não pode perder o delicioso jantar italiano. Churrascaria e restaurante Samuara. BR282 Trevo, em Chapecó. A PetCursos tem os professores qualificados para que você tenha um futuro melhor, um salto para novas conquistas e o melhor de tudo. Você, você pode chegar aonde você quiser. É só você querer. É só você procurar a PetCursos Profissionalizantes em Emprego. E você, então, Celiane, você é uma das pessoas que abre as portas aqui do mercado de trabalho para que as pessoas venham, se qualifiquem. Quer dizer que a mulherada também tem vez aqui. Tem curso de automaquiagem, tem curso também de atendente de farmácia, tem de tudo um pouco. Isso mesmo. Então, aqui na PetCursos nós estamos com o curso de automaquiagem, né? Que é um curso ali para a mulherada, fica mais bonita ainda, né? Não somente nos dias de festividade, mas no dia a dia, né? Porque nós mulheres merecemos, com certeza. Temos também o curso de farmácia, atendente de farmácia, que hoje é uma das áreas que está sendo muito procurada, né? Então, a gente já tem vários alunos que têm essa necessidade, sentem essa necessidade. E também, além de curso de automaquiagem, também tem o curso de fotografia. A maquiagem usa junto à fotografia. Fotografia sem maquiagem, imagina você noiva formando. É um mercado de trabalho promissor também. Então, quer dizer que o pessoal vem, faz o curso, o certificado ele é registrado, ele é reconhecido. Vocês encaminham para o mercado de trabalho. Como é que funciona hoje a Pet? Com certeza. Todos os nossos alunos recebem certificado, reconhecido, registrado. Encaminhamos para o mercado de trabalho também, né? Então, hoje o mercado está bem competitivo. Estão procurando selecionar bons profissionais. E nós temos esses bons profissionais aqui na PetCursos, né? Então, o aluno vem, se qualifica aqui conosco que a gente faz o encaminhamento com certeza. E aqui na PetCursos Profissionalizantes também tem curso de idiomas, tem curso de inglês básico, intermediário e também avançado. Quer dizer que além de todos, a gama de cursos que já falamos em inglês também faz parte do dia a dia. Hoje, falar outra língua, seja inglês ou espanhol, faz parte hoje para poder se preparar para o mercado de trabalho, né? Isso mesmo, Matheus. Na verdade, assim, o inglês é um diferencial, né? Hoje, você tendo no teu currículo o curso de inglês, você dá um salto à frente, né? Você é um diferencial para você conseguir uma vaga de trabalho, né? E sem contar que assim, você ter uma segunda língua faz toda a diferença para ti, né? Para você que quer aprimorar ainda mais as suas técnicas de vendas, também tem curso de técnicas de vendas aqui também, né? Temos o curso de técnicas de vendas com marketing e propaganda, né? Para preparar quem gosta dessa área. Então, você que está buscando ali, se qualificar na área de vendas, né? Vem para a PetCursos que aqui nós qualificamos você. Um salto para novas conquistas, você pode chegar aonde você quiser. Mas tem que vir aqui na PetCursos Profissionalizantes em Emprego, Chapecó. Atenção você de maravilha, mais uma vez um abraço. Também tem maravilha e também tem pinhalzinho para você ter toda essa estrutura para você. E manda um abraço para o pessoal também lá da filial da franquia de maravilha, pessoal da Jumper. A Jumper, profissões e idiomas, um super abraço. Você de maravilha, entre em contato, vá lá e se profissionalize também. Vou ir mais alto, muito mais alto. Você sabe onde você pode chegar, mas tem que estar qualificado, porque o mercado de trabalho, ele precisa de profissionais qualificados. Vagas, tem. Falta profissionais qualificados, Seliane, mas eu sei que você tem uma dica para dar para quem está assistindo Chapecó na TV agora. Não está qualificado para o mercado de trabalho, faz o quê? Vem para a PetCursos. E você que não faz parte da nossa família ainda, está fazendo o quê que não veio para cá ainda? Vem para a PetCursos. Aqui tem os melhores cursos. Então, um super, um grande abraço para todos os nossos alunos PetCursos, ex-alunos, tá? E deixo o recado novamente. Você que ainda não faz parte da nossa família, tem um lugar para você aqui, tem espaço para você. Vem para a PetCursos, você também. Há 19 anos no mercado, a Clínicão oferece tudo para o seu pet, inclusive para animais silvestres. Temos rações, acessórios, hotel, taxidogues, exames, consultas e plantão 24 horas. Baixe o aplicativo da Clínicão e ganhe de 10 a 20% de descontos na compra à vista. Clínicão, Rua Rui Barbosa, no centro de Chapecó, fone 49-3323-5977. Olá pessoal, somos aqui do Colonial Grill e convidamos você para saborear as deliciosas e o cardápio, o almoço, saladas, buffet de pratos quentes e o rodízio de carne grelhadas. E à noite, um ótimo rodízio de pizza, forno a lenha e mais um buffet de salada. Venha conhecer, venha conhecer o restaurante Colonial Grill que vale a pena. Almoço grelhados, na janta, uma deliciosa pizza. Venha conhecer que vale a pena. Estaremos esperando. Colonial Grill, venha nos conhecer. Você que é de Chapecó ou da região, que gostaria de conhecer ou saber mais sobre a Comparinha Odontologia Especializada, sobre os nossos serviços, sobre as nossas especialidades, sobre implante, sobre cirurgia bucomaxilofacial, sobre ortodontia ou tratamento de canal, você pode nos procurar no nosso site ou também visitando-nos em uma das nossas unidades. Aqui em Chapecó, estamos localizados no Edifício Salutari, na frente da Unimed. E se você é de alguma outra cidade da região, busque uma das nossas unidades na cidade mais próxima da sua casa. Venha nos visitar Comparinha Odontologia Especializada. A empresa está no mercado há quase 10 anos e a gente trabalha com a construção de casas, apartamentos e também com o ramo de material de construção. A construtora, então, a construtora Tressoldi e a ConstruMais Materiais de Construção. Onde na loja de material de construção, a gente trabalha com mais de 5 mil itens na linha de acabamento, porcelanato, tintas, tubos e conexões. Uma linha completa na linha da construção civil. Procure a ConstruMais e a construtora Tressoldi. Aqui da cidade de Chapecó, aproveite, vem pra cá. Boa tarde, sou o Braulio da Dalla Cervejaria. Faço convite a você, amigo, que vem até Chapecó conhecer a cervejaria, conhecer nossos produtos. Se estiver passando por Chapecó, leve um pouco da experiência do Shopping Dalla pro seu paladar e pros seus amigos e pra sua família. Precisando dos nossos produtos, dos nossos shops, pode contar com a gente pelo telefone e esperamos atender a expectativa de vocês. Olá pessoal, aqui é a Dog Show. Nós somos escola e hotel para cães. Temos uma estrutura muito diferenciada, esperando o seu cãozinho. Venha nos conhecer. Telefone 3323 9019. Hotel e escola para cães, Dog Show. Dog Show, vem pra cá! Ocupando posição entre as maiores fabricantes de colchão do país, a Eco7 firma parceria com seus clientes, proporcionando benefícios que resultam em melhoria na qualidade de vida. Eco7, diga sim a vida! O programa Chapecó na TV quer dar uma dica pra você que vem a Chapecó, a negócios ou você vem a passeio. Hotel Lang Palace tem a melhor estrutura pra você. Transnado até o aeroporto, garagem coberta, sauna, piscina, sala de jogos. Tudo isso pra que você venha com a sua família, a lazer ou negócios, pra ter o maior conforto pra você. Hotel Lang Palace aqui de Chapecó. A clínica Jussara Locatelli disponibiliza todo acompanhamento ginecológico ao longo da vida da mulher, com diagnósticos e tratamentos de patologias ginecológicas, tratamento a laser para atrofia genital, fisioterapia uroginecológica, diagnóstico e tratamento das disfunções sexuais. Jussara Locatelli, fone 49-3322-3542. Boa tarde, amigo cliente. Convido vocês pra vir conhecer a Melate Cosméticos aqui em Chapecó. Atendemos mais de 4 mil clientes no estado de Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Vai ser um prazer, uma satisfação recebê-lo aqui. O contato está no rodapé pra vocês. Estamos à disposição para acompanhá-lo e também direcioná-lo pra ter um negócio de qualidade e de sucesso. Venha pra Melate, tudo pra Salão de Beleza. Olá, pessoal. Meu nome é Clarice, sou da Agência Nova Turismo e Eventos de Chapecó. Te convido a nos seguir nas redes sociais, ter acesso a esse mundo de opções que a gente tem em viagens. Nosso lema é aproximar pessoas e destinos. Conte conosco pra realizar o seu sonho. Eu sou o Osni, administrador da Original Oil. Convido a todos para vir prestigiar nossa loja. Temos um serviço completo de geometria, balanceamento, pneus da marca Continental, diversas promoções. Estamos com a loja bem completa, cheia de novidades pra você. Venha, estamos aguardando a sua visita. Boa tarde, eu sou a Alessandra. Eu sou aqui do Iber Hotel de Chapecó. Gostaria de convidar todos vocês que estão passando aqui pela cidade para que venham conhecer nosso hotel. A gente está trabalhando há um ano aqui no mercado de Chapecó. Buscamos conforto, qualidade, aliamos um bom atendimento e com preços atrativos para todos os tipos de clientes, desde o passante até o viajante em família. Convidamos vocês para que venham experimentar o nosso delicioso café da manhã, que é servido todos os dias. E venham conhecer nossas acomodações, que são muito confortáveis e modernas. Esperamos vocês aqui no Iber Hotel em Chapecó, Santa Catarina. Olha, gente, aqui na Joa Acessórios, aqui, anexo Super Alfa, na Fernando Machado, tem muitos presentes pra você, pra sua mãe. Traga a sua mãe como um quem não quer nada, dá uma olhadinha na loja, já conversa com a Aline, conversa com as vendedoras e vem comprar. Porque, gente, produtos em promoção, toda a linha da Chape, pra você que quer realmente dar um presente pra sua mãe, ela que é apaixonada pelo Chapecoense, você ainda não viu ainda um brinde? Além disso, tem muitos acessórios. Ju, quer dizer que trazer a mãe aqui é certeza de ela ficar feliz, porque os presentes são variados. São variados, e sempre pro Dia das Mães a gente procura fazer uma promoção diferenciada, ganha sempre um presente personalizado da loja, esse ano vai ter presente da Chape, vai ter presente pra quem não gosta da Chape também, vai ter muita coisa legal, sempre a gente procura dar um mimo especial pra você incrementar seu presente pra sua mãe, sempre vai uma lembrancinha pra vocês lembrarem da loja também. Essa é a dica do programa Cidade Show, vem aqui no Super Alfa, no anexo aqui, Ju Acessórios, na Ju Acessórios vai ter o presente pra sua mãe, vai ter o presente pra que ela fique feliz. Olha, a Aline está sempre trazendo novidades pra você. Se você não conseguir vir no Dia das Mães, venha depois, venha conhecer a loja que você não vai se arrepender. Olha, o programa Chape, na TV, agradece a Aline, a todo o pessoal que nos atendeu super bem, são nossos parceiros, e parabéns pela loja, linda realmente. Com certeza as pessoas que vão vir não vão se arrepender. O presente do Dia das Mães é onde? Na Ju Acessórios do Super Alfa, do Celê de Itália, e em breve no shopping. É a certeza da felicidade da sua mãe. Vem pra cá. Nós aqui da Panificadora e Confeitaria Donana, estamos com uma gama de produtos diferenciados que oferecemos aos nossos clientes, inclusive ao meio-dia com um buffet de almoço que nós servimos pra toda a nossa clientela, e uma linha de tortas, doces, de salgadinhos, pães especiais. Então, convidamos a todos, quando virem a Chapecó, a conhecer a nossa panificadora, que fica aqui no Barro Presidente Médico. Por favor, sinta-se à vontade. A Pavimente Blocos e Pavers se consolidou em uma indústria referência no mercado de artefatos de concreto. Desde sua fundação, em 1997, os blocos e pavers da Pavimente ajudam a consolidar o desenvolvimento regional de forma responsável. A Pavimente orgulha-se em oferecer materiais que atendem com rigidez todas as normas e processos. Pavimente Blocos e Pavers. Para você que procura uma pizza crocante, quentinha e feita com todo o carinho, gente, olha, vou falar pra você da pizzaria Balaio de Lenha, aqui em Chapecó. Inúmeros sabores pra você de pizzas doces, salgadas e muitos lanchas e porções. O telefone está no vídeo, o site está no vídeo. Ligue agora mesmo pra você receber na sua casa a pizza quentinha. Balaio de Lenha, pizzaria. Aqui em Chapecó, na Rashma Ortopedia, você vai encontrar uma solução completa pra você, e sua família com profissionais treinados e qualificados para que possa atender você nas melhores e nas piores situações também. A clínica, ela se diz ortopedia, mas na verdade eu chamo de uma clínica integrada, multidisciplinar, que dá um suporte não só pra consultas, como também pro diagnóstico e também para o tratamento. Faça um contato com a Rashma Ortopedia, são 25 anos atendendo você aqui em Chapecó. Com mais de 60 anos de experiência na fabricação de torresmo nos Estados Unidos, México e Europa, a Rudolph Foods instalou-se na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, para atender o mercado brasileiro e os países da América Latina. A pururuca da Rudolph Foods é zero carboidratos, tem um reduzido teor de gordura e é fonte de proteína. Os pellets semiprocessados da Rudolph Foods são fornecidos às indústrias de salgadinhos, snacks e food service para serem fritos e embalados nas marcas próprias e distribuídos em todo o Brasil. O Grupo Sérvio Oeste é referência nacional na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde. Para o Grupo Sérvio Oeste, a qualidade dos serviços é prioridade. Com soluções práticas e inteligentes, proporciona melhorias para a saúde pública, qualidade de vida e bem-estar de seus clientes e colaboradores, além de contribuir para a preservação do meio ambiente. Sérvio Oeste Soluções Ambientais para Resíduos de Saúde, ajudando você a cuidar do meio ambiente com agilidade no atendimento. www.sérviooeste.com.br A Tectos Incorporações acaba de lançar o residencial Campo Belli, a 5 minutos do centro, com apartamentos com dois quartos, com e sem suíte, com até 87,77 metros quadrados, o maior da categoria. Sacada com churrasqueira, salão de festa, espaço pet e zen, parque, bicicletário e apartamentos e garagens adaptados a portadores de necessidades especiais. Tectos Incorporações. Fone 49-249-0990, em Chapecó. Eu sou o Fábio, proprietário e médico veterinário da Clínica The Dogs. Convido a todos a vir conhecer o nosso espaço, que já está há um ano em Chapecó, com diversos serviços exclusivos. Para cuidar da saúde do seu carro e também da sua saúde, o lugar certo é na loja do óleo. Isso mesmo, cuidar da sua saúde na loja do óleo, porque trocando óleo aqui você ganha uma higienização para o ar-condicionado. E olha só como fica o filtro, quando você demora para trocar, isso prejudica a sua saúde. Aqui na loja do óleo é totalmente grátis a higienização. Se precisar, você só paga o filtro, se precisa trocar, se não, não paga nada. E o preço do óleo é o melhor da cidade, SJ a 12,90 e a Granel a 11,90. Então, vem para a loja do óleo. Olha só a oportunidade que eu trago agora da RC Piscinas. Você vai instalar uma piscina na sua casa hoje mesmo, a partir de 5 mil reais. É muito barato, completinha. Eles vão escavar o buraco, vão instalar, vão colocar o motor, colocar o filtro e você vai pagar aí a partir de 5 mil reais, dependendo da piscina que você escolher. É muito barato a promoção da RC Piscinas. Mas pode dar uma moto, pode dar um carro no negócio, pode parcelar com cheque predatado, pode parcelar no cartão de crédito, como você preferir. Piscinas é na RC Piscinas, aqui em Palhoça. O telefone é o 3380-0177. Vem para cá. Dando continuidade ao Chapecó na TV, para você que está aí em todo o estado de Santa Catarina, manda um abraço para você de todo o estado. Alô, Douglas de Barrinhas, um grande abraço para você. Sempre assiste o nosso programa. E hoje nós viemos ao lado de gastronomia, hoje nós viemos aqui no Empório Novelli. Hoje nós temos muitas novidades. Chefe, o que as pessoas encontram aqui? Aqui encontram pratos frescos da alta gastronomia e também alguns pratos congelados para levar e estar utilizando em outro momento. Também temos a mesa compartilhada, que as pessoas podem vir aqui no Empório Novelli. E também tem uma refeição de alta gastronomia aqui no espaço retrô. E também nós trabalhamos com eventos de alta gastronomia em toda a região aqui do oeste de Santa Catarina. E também pode vir aqui que nós temos a escola gourmet, que nós damos uma aula também aqui nesse espaço, que hoje o pessoal acha muito bacana, aprendendo pratos da alta gastronomia e sem precisar mesmo também saber cozinhar. Além disso, também aqui no Empório o pessoal encontra pães e também tem muitos produtos que vêm direto do produtor para a mesa do consumidor. É isso mesmo. Nós temos uma produção própria em um sítio, em uma cidade aqui perto. E também buscamos sempre trazer os produtos mais frescos possíveis, das feirinhas, produtos sem agrotóxicos, para dar uma melhor qualidade no prato e pensando sempre na saúde dos nossos clientes. Para você que está em todo o estado de Santa Catarina, venha conhecer. O telefone está no vídeo, o endereço também. Sabe qual é a empresa que está chamando você para o inverno? Empório Novelli. Aqui em Chapecó, esperamos por você. Venha conhecer. Você não vai se arrepender. Programa Cidade Show. Oferecimento B&M Incorporações. Construindo relações. Via laser, depilação a laser para homens e mulheres. Sérvio Oeste, soluções ambientais para resíduos de saúde. Bras Itália, máquinas e cafés. Pavimento, blocos e pavers, porque nosso negócio é concreto. Eco 7, diga sim à vida. Dália Cervejaria, a casa da cerveja catarinense. Rudolf Foods, torresmo e pururuca de verdade. Clínica Reishman Ortopedia. Presente quando você mais precisa. A loja do óleo, óleo a partir de R$ 11,90 o litro. E higienização do ar-condicionado grátis. RC Piscinas, piscinas instaladas a partir de R$ 5 mil. E Iberhotel, um lugar estratégico para o seu descanso em Chapecó.